O Nakamura, se finge de morta ou não? Não, nunca finge. Não é? Então você é desligada, meu. Então tá sendo... Olha agora, ó. Olha, ó. Está explodindo aqui, ó. É o seguinte, ó. Tá vendo? Falei que o espírito dela baixou aqui. Ó. Espírito lipônico, meu. Tá vendo? O que aconteceu aí? O teu camelo? Hã? Cadê um curto? Ah, tá legal. Até eu não curto isso, eu vou ficar mais pra cá, porra. Entendeu? Vamos lá. Põe o pato de novo aí. A porra do pato. Olha lá. Eu tenho um filho pequeno, vai estourar essa merda. Ele choca na bunda. Vamos lá.